Fala pessoal, beleza? Aqui é Tótica Valkant, seguindo com o tutorial de Fiber. Nessa aula a gente vai integrar o MySQL no nosso projeto. Antes de seguir eu peço que vocês divulguem nas redes sociais de vocês o Código Fluente, caso vocês curtam, passem na página do Código Fluente lá no Facebook para dar um joinha, sigam o Código Fluente aqui no Instagram e no TikTok, eu deixo com vocês aqui o link da Digital Innovation, tem vários tutoriais, bootcamps gratuitos lá bem legais, aqui é o link para o meu curso de Python 3 na WorkOver com certificado, Aqui meus links de afiliados na Hosting DigitalOcean e One.com, aqui é o link para o código dessa aula, da branch que eu ainda vou criar, aqui é para vocês ampliarem o networking de vocês e se conectarem a outros devs, são links de comunidades, meu LinkedIn pode me adicionar se quiser, meu GitHub pode me seguir também se quiser. Aqui é um Pix para doações, lá embaixo também tem um link para doações aqui via cartão, Paypal e tal. E é isso, vamos seguir então. Então a primeira coisa, vamos instalar o Workbench. Mais que é o Workbench, está aqui o link, aqui você escolhe aqui o sistema operacional, não tem mistério, no caso do Windows, você vai baixar o executável e fazer aquele esquema, next, next, vai instalar sem problemas. E, enfim, não tem mistério, tem ensinando, na internet você vai achar fácil, fácil como instalar no Linux, enfim. Vou pular essa parte de como instalar o MySQL Workbench, vou fechar aqui. Depois de instalado, você tem que vir aqui em serviço, provavelmente ele já vai startar o MySQL, mas de qualquer forma, no caso do Windows, em qualquer sistema operacional, no Linux, Max, vai ter que verificar se ele está rodando, se o MySQL está funcionando, se ele está servindo. Porque se ele não estiver em execução, você vai ter que dar o start na mão. O meu está em execução. Caso ele estivesse parado, deixa eu mostrar aqui um processo. Esses que não tem nada aqui, são processos que estão parados. Está vendo? Então se ele estivesse em branco, como estão esses outros, no caso aqui ele está em execução, mas se ele estivesse em branco, significa que o serviço não está funcionando. No caso aqui ele está funcionando, porque está em execução. E se ele estiver parado, a gente tem que abrir ele, clicando duas vezes. E aí vem aqui, clica em iniciar, na aba geral, e dá o ok. Aí ele vai entrar em execução. Eu vou abrir então o Workbench, para a gente criar o nosso banco. Só que antes eu vou parar o serviço, só para vocês verem. Vou clicar aqui em parar. Pronto, ele parou o serviço do MySQL. Eu vou abrir o Workbench. Só digitar no search do Windows. Beleza, está aqui ele. Vou entrar aqui como usuário root. E com a senha, ele nem vai pedir senha, porque o banco não está conectado. Não está conectado, porque o serviço não está rodando. Não está conectado, porque o serviço não está rodando. O servidor não está rodando. Então, eu vou fechar. E vou iniciar o MySQL. Aqui está em branco, está vendo? Ele parou. Vou iniciar ele. Ok. Está em execução. Vou abrir de novo. Agora sim. Digitar a senha que eu criei na instalação. Pronto. Agora estou aqui, dentro. Tem vários bancos aqui que eu já criei. E agora eu vou criar o banco Fluent Admin. Eu posso criar direto com esse código SQL aqui. Ou clicando aqui, no mais. Vou clicar aqui no mais. Fluent Admin é o nome. Vou dar o Apply. Olha lá. Aquele mesmo comando que eu mostrei lá. Na verdade, ele roda esse comando aqui por trás. Vou dar o Apply. Finish. E olha, ele criou aqui. Fluent Admin. Nosso banco de dados. Não tem nenhuma tabela. Voltando aqui no post. Pronto. Agora a gente vai mexer no código. Vai instalar o Gorm. E o Drive do MySQL. Com esses comandos aqui. Esse goget. Menos o. E o pacote. Equivale ao. NPM install. E o nome do pacote. No caso do Node. Ou Yarn. Add. E o nome do pacote. Também no Node. Dependendo do gerenciador de pacotes. Que você estiver usando. Então. Isso aqui. Equivale ao. NPM. I. Ou. Yarn. Add. Isso aqui é o pacote. Que a gente vai instalar. No caso aqui são dois. Um é o Gorm. E o outro é o Drive. Do MySQL. Que vai ser usado no Gorm. Que vai conectar. Nossa aplicação. Com o banco de dados. Então. Vamos criar. Branch. A gente está na Master. CLS. Git. Checkout. Menos B. Zero. Dois. Mais. Aliás. Gorm. Tá Gorm. Gorm. É. Branch. Pra ver se foi. Tá. Então a gente já está. Na Branch. Agora a gente pode fazer as alterações. Primeira coisa. Instalar o Gorm. Esse comando. Copiar. Aqui ó. O GoMod. Você vê que ele vai alterar. Já acrescentou aqui o Gorm. Ele também. Acrescenta aqui no GoSum. Automaticamente. CLS. O Drive do MySQL. Do Gorm. Aqui ó. Fechar aqui. CLS. Só ler isso aqui rapidinho. Em Go não temos TryCatch. E as funções podem retornar múltiplos valores. Esse recurso é explorado em Go para tratar eventuais erros. Por exemplo. O banco de dados pode estar fora do ar. E aí uma função responsável por conectar o banco. O banco vai retornar um erro na variável ERR. Que a gente vai definir assim aqui ó. Com esse nome. Então ele vai retornar um erro ao invés de conexão bem sucedida. Nesse caso. A variável DB vai ter new. Porque ele não conseguiu conectar o banco. Como esperava. Então o DB vai ter new. E o erro vai ter alguma coisa. Porque de fato aconteceu um erro. Então vai ser algo diferente de new. Nessa variável erro. Então é dessa forma que os erros são tratados aqui em Go. Caso o banco esteja disponível e o app conecte sem problema. Será o contrário. O erro vai ter new. E o DB vai ter um valor diferente de new. Na verdade um ponteiro. Ou seja. ERR. Sempre vai receber um valor. Ou ela vai receber new. Ou ela vai receber algo diferente de new. Que é quando ocorre um erro. E é por isso que temos ele na função get. Também. A gente tem aqui. Na conexão do banco. Que pode dar ruim aqui. E aí vai chegar um erro aqui nessa variável. E no DB null. E se conseguir conectar. O DB vai ter um ponteiro para o banco. E aqui. Para a conexão com o banco. E o erro vai ter new. E aqui no get. A gente também tem esse erro. Apesar de não estar fazendo nenhum teste com ele. Mas vamos dizer que a gente tente acessar essa URL. Do home. E dê algum problema. E esse erro vai ter algo diferente de new. E a gente pode testar ele na frente. No caso aqui. A gente não está testando ele. A gente não está nem fazendo o uso dele aí. Mas é isso. Na string de conexão com o banco. Coloquei até cores aqui. Que é essa daqui. Para poder conectar aqui o nosso banco. Esse banco aqui. Que a gente criou. A gente tem aqui. O root. É o usuário. Está em lilás. User. Lilás. Password. Eu coloquei em vermelho. Aqui o banco. O nome do banco. Está em verde. Tá. Então. A string de conexão com o banco é essa. Aqui tem os imports. Do gorm. Do drive. Do mysql. Esse fmt. Porque a gente vai imprimir aqui. O db. Que vai dar essa saída. Quando conseguir conectar. Com o banco. Ele vai dar a saída. Esse ponteiro aqui. Saída não. Ele vai imprimir. Esse ponteiro aqui. Se não conseguir. A gente vai fazer um teste. Ele vai imprimir. Essa frase aqui. Não conseguiu conectar. O banco de dados. A gente vai guardar. Nessa variável ver. E está passando ela. Aqui para o panic. Que vai dar a saída. Com essa mensagem. Então. Ele verifica. Se. Existe erro. Ou seja. Se o erro. For diferente de nulo. De new. Lance esse panic. Com essa mensagem aqui. Tá. Então. Vamos fazer esse teste. Vamos alterar o código. Eu vou copiar aqui tudo. E colar. Salvei. Agora a gente pode. Go. Run. Main.goo. E vai dar erro. Porque a minha senha. Tá errada. A minha senha. Não é essa que tá aqui. Então. Ele lançou. Não conseguiu conectar. Ao banco de dados. O panic. Imprimiu a mensagem. Que a gente guardou. Na variável. Eu vi aqui. Na linha 13. E ela tá sendo impressa. Aqui na linha 17. Por quê? Porque ele vai testar. O erro. O erro tá diferente de new. Por quê? Porque não conseguiu conectar. Então. DB tem new. E erro tem algo diferente de new. Então. Ele caiu aqui. E. Deu essa saída aqui. Com a mensagem que a gente definiu. Agora eu vou colocar a senha certa. Eu vou. Só colocar o código aqui pra cima um pouquinho. Só pra esconder a senha. Verdadeira. É. Então. Agora eu coloquei a senha certa. E vou rodar de novo. Deixa eu dar um CLS aqui. Ó. Aí ele devolveu um ponteiro aqui. Poderia até colocar. Aqui. Ó. Um FMT. Aí eu vou ter que reiniciar o servidor. Porque. Aqui a gente não tem. O hot reload. Depois a gente vai. Instalar uma library. Que ajuda a gente nisso. Pra gente não precisar ficar. Reestartando o servidor. A cada modificação. Eu vou parar ele aqui. Primeiro. Vou salvar. E aqui eu vou dar uma mensagem. Só pra. A gente saber que conectou o banco. Então agora tá com a senha certa. E tem esse print. Conexão ok. Depois ele vai imprimir o DB. Que é um ponteiro. Pra conexão aí. Pra ligação do nosso app. Com. O banco de dados. Ó lá. Conexão ok. E aqui um ponteiro. Eu acho que basicamente era isso. Por essa aula. Eu vou colocar aquele print. Que eu coloquei do conexão. Ok. Antes desse. Print DB aqui. Pra o código ficar igual. Vou subir as alterações. É isso. Por essa aula era só. A gente se vê na próxima. Eu peço que vocês. Se curtirem o código fluente. Divulguem nas redes sociais. De vocês. Com os amigos. Sugiram tutoriais. Passem lá no código fluente. No Facebook. Pra dar um joinha. Sigam o código fluente. No Instagram. E no Tik Tok. Se inscrevam aqui. Por esses links de afiliados. Que eu deixo pra vocês. Enfim. Façam doações. Ó. Super importante. Lá embaixo também. Continuidade do projeto. E é isso. Valeu. Obrigado. Até a próxima. E bons estudos. E bons estudos. E bem. E bons estudos. Obrigado.